Olá, o meu nome é Dália e esta é a minha dica para decorar o seu bolo. Vamos precisar de preparado para fazer glácea real ou royal icing. Vamos precisar também de sacos de pasteleiro, um espeto para fazer flores, duas boquilhas de pétala 103 ou 102, quadrados de papel vegetal, saquinhos pequeninos de papel vegetal, adaptadores para saco, corante em pó ou em gel. Primeiro preparamos o royal icing seguindo as instruções, separamos uma pequena porção e colorimos com amarelo. Enchemos um saco de pasteleiro com o branco e o saco de papel com o amarelo. Então, a boquilha da pétala é uma boquilha que é cortada na diagonal, tem um lado mais largo e um outro mais estreitinho e, regra geral, o lado largo é o que fica sempre apontado para baixo e a tocar na superfície que vamos utilizar. Pode ser o espeto ou pode ser outra coisa qualquer. Colocar um pouquinho de royal icing no espeto e colar um quadrado de papel vegetal em cima. Com o lado largo da boquilha a tocar no papel vegetal, o lado estreito levantado, vamos, no movimento de vai e vem, fazer uma pétala, mudando o espeto a cada pétala que fazemos. Vamos fazer um total de 5 pétalas. Cortar a pontinha do saco de papel vegetal, confirmar a abertura e, se necessário, cortar mais um pouquinho. O saco com royal icing amarelo. Vamos fazer, então, os estames no centro da flor, pressionar um pouquinho o saco e ir levantando de maneira a conseguir ter alguma altura no estame e fazer vários sempre no centro da flor. Para fazer uma flor entreaberta, fazer uma pétala de base e depois duas pétalas mesmo sobrepostas. os estames aparecem do interior. E cá estão os estames. Fazer da mesma forma que na flor, a virem do centro para fora. Para fazer os botões com o saco completamente na vertical e com a boquilha ligeiramente acima do papel vegetal, fazer só pressão no saco, deixar de fazer pressão e fazer tantos botões quanto aqueles que formos precisar. Eu aconselho sempre a fazerem a mais. Depois de fazermos todas as nossas flores e flores entreabertas e botões, vamos deixá-las secar muito bem. Depois de secas, podemos guardá-las dentro de um recipiente com tampa fechadas. Elas resistem muito bem ao tempo. Podem ser guardadas, ser feitas e guardadas com muita antecedência. Podem ser aplicadas com um pouquinho de royal icing sobre pasta de açúcar, sobre royal icing ou ganache. Espero que tenha gostado. Siga-nos, subscreva e visite-nos em